Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vou ameiar as pequenas Mas primeiro deixa eu abrir a cerca aqui rapidinho Que eu não consigo, sei lá, não Voltando aqui Não sei pra que botaram essa madeira Esse aqui já tá seco Eu acho, né Deixa eu passar aqui Oi Oi pequena Oi pequena As pequenas aí Oi pequena Olha Eu não tô muito confiante com você Tá meio doida Que é uma coqueira